Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um instruído de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar as melhores regiões para você ter acesso a um operacional extremamente objetivo que te permita ter altos lucros aliado a um baixo risco e também uma altíssima taxa de acerto. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nesse vídeo e também pedir a todos que clicassem no botão gostei aqui abaixo onde você vai deixar o seu like nesse vídeo que é a forma de eu saber que você está gostando desse material, que você está aproveitando esse conteúdo. Se você está chegando agora, nós todos os dias no fechamento do pregão nós fazemos uma leitura de tudo o que aconteceu no dia e também nos preparamos para os dias seguintes utilizando aí meu operacional baseado em análise técnica purista onde eu vou auxiliar vocês a encontrar as melhores regiões para a gente negociar. Bom pessoal, queria agradecer também aos mais de mil participantes que tivemos aí na nossa live hoje cedo foi muito bem legal, nós acompanhamos aí momentos das notícias acompanhamos aí o mercado bem esticado, fizemos várias projeções, conversamos a respeito do mercado e queria agradecer a presença de todos vocês. Amanhã infelizmente eu não vou poder participar pois eu tenho um compromisso muito cedo e eu vou ficar ausente do escritório então amanhã eu não vou poder fazer a transmissão para vocês mas a gente vai retomando aí na medida do possível, tá? Bom, gráfico de 5 minutos, mini índice, amanhã nós temos rolagem amanhã nós vamos negociar na letra Q então amanhã o ativo mais líquido para você negociar é o INQ20 então prestem muita atenção principalmente porque no período da manhã acontece o movimento de rolagem você não vai ter muita liquidez para negociar ainda mais depois das 10 então já troquem o seu ativo não vamos negociar mais o M20 e agora é o Q20 então prestem muita atenção na hora de boletar aí, tá? Nós temos aqui o mercado consolidado, nossa linha do termômetro o mercado acaba abrindo com gap de alta de acordo, né? isso aqui foi bem por conta do mercado externo o mercado externo estava bem otimista nós tínhamos aqui também uma bandeira de continuidade aqui nesse ponto onde nós tínhamos a projeção desta onda 1 aqui para depois da bandeira o que a gente tem aí bem próximo da região que o mercado chegou, né? que o mercado adotou como máxima do dia então aqui já era um ponto possível de reversão mas o detalhe maior vem quando o mercado faz esse movimento ele retrai naquela região que a gente estava guardando no dia de hoje, né? principalmente nessa linha do Doge nós pegamos o teste aqui desse candle pegamos aqui a linha do Doge tivemos dois operacionais aqui muito bons e o mercado começa a trabalhar com uma falha de topo nesse candle aqui onde a gente começa a perceber nessa região, nossa expectativa anterior era que o mercado fizesse aqui a retração para depois da sequência, né? a continuidade da onda 3 porém o que impede esse mercado de se desenvolver para cima é essa demanda vendedora que atua nessa região impedindo o mercado de fazer um teste de máxima impedindo o mercado de avançar para cima quando você identifica essa demanda quando você identifica essa força vendedora esse movimento foi muito originado aí pelos novos casos do coronavírus lá na Ásia, né? o Dow Jones despencou o mercado americano caiu bastante acabou influenciando aí nosso mercado nessa queda mas a gente já podia observar a fraqueza por parte da parte compradora neste candle gatilho aqui sinalizando uma falha de topo onde a gente iria posicionar aí nossos alvos e nossos stops ali na medida do candle gatilho, tá? a gente vai trabalhar nessa leitura de queda inclusive nós tínhamos aqui uma segunda leitura de uma micro bandeira de continuidade desse movimento a gente tinha a falha dessa região a gente tinha o candle gatilho a gente tinha a bandeira a gente tinha o cenário negativo no exterior a gente tinha tudo para o mercado sinalizar o movimento de queda para nós esse tipo de leitura baseada em cenários essa leitura onde você vai juntar várias informações para criar um conceito, uma análise é o que vai fazer a diferença na hora de você operar na bolsa é a hora que você vai pensar como os 10% como os 5% dos traders que são vencedores para você ter sucesso nesse mercado você precisa fazer o que a maioria não faz se você continuar fazendo o que a maioria faz que é seguir estratégia de bolo seguir receita seguir setup seguir indicador seguir cruzamento essas coisas sem ter uma lógica sem ter um conhecimento prévio de como o mercado funciona de como o mercado é negociado todos os dias você vai ser simplesmente mais um número mais uma estatística então você precisa aprender todo o contexto toda a forma que é negociado o mercado por trás das cortinas e isso eu vou ensinar você no meu treinamento completo que vai do zero absoluto ao avançado onde você vai poder ter acesso aqui no link da descrição desse vídeo e você vai fazer um investimento muito barato hoje de 190 reais vai aproveitar essa condição imperdível que eu tenho para vocês e você ainda vai levar acesso vitalício todas as atualizações futuras sem pagar mais nada por isso e também você vai ter ali o curso completo de forex para agregar mais informação mais conhecimento para você então não perca mais tempo venha aprender todos os meus 8 anos de experiência no mercado acessando o link na descrição desse vídeo depois nós temos o mercado encostando na nossa região de demanda no nosso ponto importantíssimo aqui que era a barreira da continuidade que no caso se tornou um suporte o mercado bateu, voltou um ponto muito forte ele forma aqui mais uma bandeira de continuidade o mercado vem testar aqui neste topo duplo nessa região de congruência onde você tem aqui região de demanda região de demanda você tem aqui rejeição de mercado você tem demanda vendedora pequeno gatilho bandeira vários pontos ali sinalizando para você esse movimento de queda bom para amanhã o que nós vamos fazer lembrando a todos o movimento de rolagem nós vamos trabalhar aí com o mercado nessas marcações lembrando que ele está consolidado ele ainda está consolidado nesses dois pontos nós vamos trabalhar focado aí nesses três pontos que está marcado na sua tela é o que a gente vai utilizar para trabalhar amanhã no índice lembrando que 20 tá pessoal aqui no dólar nós temos o mercado abrindo abaixo do termômetro nós temos uma linha de tendência que passava nessa região dando origem aí um possível canalzinho que eu marquei aqui para vocês ontem e também tinha mais este canal que o mercado se aproxima da região de fundo do canal começa a apresentar região começa a apresentar oportunidade de demanda compradora nesse ponto depois que o mercado despenca busca a região da mínima ele dá origem aqui a uma armadilha de fundo você pode observar a movimentação do mercado topo fundo topo fundo mercado formando acumulação em região de fundo mercado perdeu a linha da armadilha mercado retraiu para cima da linha fez o teste de oferta sinalizou aqui a confirmação da defesa compradora e fez o movimento de impulsão para cima então essa leitura é a leitura que você precisa ter todos os dias para vencer nesse mercado aprender a negociar que nem os grandes operadores da bolsa fazem todo santo dia lembrem que o mercado é movido por seres humanos seres humanos existem padrões então a gente precisa aprender os padrões de negociação dos seres humanos que movimentam o mercado e para isso eu vou ensinar para você com detalhes de forma completa no meu treinamento logo aqui abaixo na descrição desse vídeo gráfico de 60 vamos para o forex vamos falar um pouquinho de mercado internacional euro dólar nós temos aqui o mercado trabalhando naquela linha nossa expectativa ali era o mercado formar uma barreira de continuidade uma bandeira de continuidade mercado na verdade forma aqui uma rejeição em V nós não temos aqui nenhum padrão para a gente pensar vamos apagar tudo pensar numa nova possibilidade de cenário aqui porque o mercado não confirma nossa leitura ali de retração nossa leitura de continuidade de movimento nós temos esse canal trabalhando nesse ponto nós temos mais um agora um novo canal trabalhando nesse ponto e claro nós temos uma faixa importantíssima de suporte que vai trabalhar nessa região vamos esperar aí qualquer novidade a respeito desse cenário GBP e USD basicamente a mesma leitura os dois ativos se movem de uma forma muito parecidas a gente sempre vai tentar trabalhar com as mesmas leituras ali para os dois claro que são cada um tem suas particularidades mas de certa forma eles trabalham muito muito iguais muito parecidos até que você tem aqui os dois canais o mercado aqui já está um pouco mais avançado que ele fez um teste aqui nessa região de resistência ele ainda está trabalhando em uma movimentação de baixo a gente vai aguardar um possível ponto para a gente trabalhar no cenário baixista ali e para finalizar o SDJPY mercado trabalhando dentro da bandeira de continuidade está formando ali o padrão de continuidade a gente vai aguardar qualquer possibilidade de gatilho para a gente disparar o mercado para cima bom galera muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês espero que vocês tenham gostado não deixa de dar o like nesse vídeo de comentar aqui abaixo muito obrigado a todos um grande abraço tenha uma ótima noite fiquem com Deus e até a próxima